Gente, começando mais um novo vídeo de Let's Play de Super Mario Kart 8 Apresentado por mim, Elise Kun, seja muito bem-vindo Espero que você deixe um like e pique o botão de inscrição para mais Let's Play Vamos lá, 750 cilindrada, Rosalina Olha só, aqui é uma Mercedes Vou dar para minha motoca Fazer aqui a Taça Crossing Vamos lá Taça Crossing, Gamecube, Nintendo, Parque Bebé Eles não falam baby, eles falam bebé Vamos falar, o brasileiro fala bebé Primeira corrida Nossa Um segundo, mano Um segundo 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 Nossa! Puta que merda, mano! Puta que merda! Nossa! Fim! Vitória! Habitante! Olha só quem está competindo comigo! Habitante! Puta que merda! Isso foi engraçado, mano! Habitante! Aça-Crossing! Game by Advance! Mundo do queijo! Segunda corrida! Aça-Crossing! Droga! Droga! Aça-Crossing! 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 Que pera! Eita que merda Eita que é um pouco da raça Droga, mano Merda, quem tá tudo colocado Quarto, eu tava em segundo, mano Que droga, fera Tem primeiro ainda no campeonato Eu tava em segundo, uns segundos atrás Aça-Cross, uma floresta misteriosa Original do Switch Aí! Ah lá... O que que aconteceu? Eu nem vi O cara não está clicando Que merda, agora eu tinha uma corrida, eu tinha uma roda Mas que bosta ele me passou? Nossa! Fim primeiro Esperança de 5 pontos Isso significa que se eu terminar em segundo eu sou campeão ainda Passa a crossing e o maior crossing E aí E aí Tchau! Ah, se dançou para piar Que vacilada, cara! Seguindo! Seguindo! Deixa uma bola! Um quarto! Uma última rota, mano! Quarto! É o terceiro, ó! Será que fui campeão, hein? Fui campeão! Graças te dou, meu Deus! Graças te dou! Campeão! Campeão, mano! Campeão! Campeão... Jornar! Campeão! Campeão... Campeão! Campeão! Parabéns Habitante engraçado Acho muito engraçado Habitante do corredor Habitante Seja obrigado por assistir Fiquem com Deus E até o próximo vídeo